Olá crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de história. Nossa aula de hoje faz a décima aula, né? É a décima aula de história. Então, nós vamos dar continuidade com o tema direito à terra, certo? Então, como vocês estudaram em casa, vocês leram em casa, então sabem que a lei de terras de 1850, até então ela foi dividida, ela estava sendo dividida. E esse sistema de divisão, de doação de terras, ela se chamava de Cismarias, né? Cismarias, né? Cismarias, né? Então, esse sistema, essa doação, ela foi colocada, instituída com a lei de terras, né? Então, a partir dessa data, dessa lei, né? Só poderia adquirir aquelas pessoas que tinham terra por meio de compra, né? Que esse daí já é o sistema, né? E os proprietários, né? Por sua vez, teriam, eles teriam que ter um documento comprovando, né? Que comprou as terras ou que doou essas terras, né? Então, ela tinha que comprovar. Como hoje em dia, a gente tem que comprovar. Se você tem um apartamento, se você tem um terreno, se você tem um sítio, uma chácara, uma casa. Então, você tem que, se você disser que é sua, que você é proprietária ou proprietário, você tem que comprovar. Através de quê? Através da escritura da casa. A escritura do imóvel, tá? Comprovando que você tem, né? Sim, essa casa ou esse imóvel, né? Dependendo qual ele for, tá? E se caso isso não acontecesse, o que que acontecia com essa pessoa que estava morando na casa? Eles seriam retirados à força da casa, né? E as pessoas ficavam o quê? Forjavam e ia acontecer, tinha também de acontecer de pessoas. Olha como isso é antigo, pessoal. Forjavam documentos, né? Então, hoje em dia, se você ver que muitas pessoas forjam os documentos, quer forjar é que o documento não vale. Ele é falsificado, tá? Então, quando você tá aqui, ó, falsificar e inventar. Olha só. Forjar. Então, hoje em dia tem. Isso daí já é antigo. Olha como as coisas erradas, né? Já vem de muitos anos, não é? Então, como vocês sabem, né? Esse proprietário, ele tinha que ter a escritura da casa pra comprovar que é sua. Não tendo a escritura da casa, o que ia acontecer? Eles eram forçados a sair da casa, a sair do imóvel, tá? E muitos faziam o quê? Forjavam, né? Os documentos pra ficar com o poder da terra ou o poder da casa, né? No caso, não é isso? E essa prática ficou conhecida como grilagem, tá? Vocês lembram disso, né? Aí, nós temos aqui o finalzinho, que é pra tia só complementar a nossa explicação, tá? Então, nessa parte aí, nesse finalzinho, fala das pessoas que não tinham condição de comprar, nem de alugar a casa, nem de ter uma terra. O que é que acontecia? Eles tinham dificuldade, olha aqui, tem bem dizendo, dificuldade de adquirir sua própria terra. Então, dessa forma, eles trabalhavam principalmente nas fazendas de grande proprietário. Então, muitos, muitos trabalhadores que não tinham condições de ter sua casa, uma propriedade, trabalhavam e lá mesmo moravam, né? Então, se ele tinha família, né? Falava com o patrão, né? Pra arranjar lá um casebrezinho, um canto que tinha, né? Pra ele ficar lá com a sua família, certo? Aqui, gente, nós vamos falar do Chico Mendes. Olha só, ele foi muito respeitado. Por que ele foi respeitado? Porque ele ajudou. Ele veio, ele era pobre, ele veio de origem pobre, tá? Os pais dele eram extratores de... Extraiu, tirava o latex, né? Da árvore, né? Que se chama seringueira. Então, ele tirava a família dele. Então, veio de uma pessoa, de uma família pobre, né? Ele trabalhou muito os seringueiros, né? No caso, ele foi seringueiro, foi um ativista dos direitos dos trabalhadores na floresta amazônica, né? Ele viveu no Acre, como vocês sabem, né? Em uma comunidade. Ele, de origem pobre, como vocês também sabem, que tem aqui no texto, já leram. A tia tá só explicando, né? E ao longo da vida dele, o que foi que ele fez? Ele fez as ações contra os grileiros, né? Que prejudiquiam, que queriam o quê? Desmatar a floresta. Então, ele protegia a floresta, né? E com isso, as famílias também eram protegidas, porque viviam da floresta, não é isso? O que arrecadavam da floresta, vendiam, né? Podiam viver da natureza. Então, ele fazia isso. Ele ajudava as pessoas, né? Também a floresta, porque ele protegia, né? De explorações, né? Que os grileiros iam explorar as árvores. E aí, nisso, ele acabou um dia sendo morto, né? Ele foi morto em 1988, né? Foi muito importante, ele foi um dos protetores da natureza, tá? E aqui nós temos uma vista da área da floresta amazônica, certo? E aqui nessa página temos os artigos que vocês já leram, a tia já explicou pra vocês, né? E aqui nós temos a atividade que a tia já iniciou, já as questões, respondendo as questões e nós vamos comentar agora, tá bom? Vamos lá. Como as pessoas adquiriram terras no Brasil antes da lei de terras, o que mudou com essa lei? Então, por meio de doações, né? Ou ocupações de terra, né? Que eles conseguiam. E depois da lei, da lei das terras, as terras precisaram ser adquiridas por meio da compra, que a tia já explicou há pouco, lembra? Pronto. Na letra B, a pergunta é o seguinte. Por que as terras brasileiras, que faziam limites com outros países, não precisavam ser compradas? Porque o interior do Brasil fosse ocupado, para que o interior do Brasil fosse ocupado e as fronteiras fossem protegidas. Por isso que eles queriam, né? Que as casas, né? Porque as terras brasileiras faziam parte, faziam parte no limite com outro país, né? Porque eles queriam proteger dos invasores, entendeu? Das pessoas estrangeiras, tá? Na letra C, é pessoal. Você vai dar a sua opinião quanto a isso, tá bom? Agora aqui nós vamos, né? A tia já explicou essa parte aqui também, né? Que não só os quilombolas, como também os indígenas, ele tem direito às terras, como você sabe, por direito também, por conta também da Constituição, por lei. Sabe também que os grileiros invadiam as terras indígenas e dos quilombolas para poder ter acesso às coisas que tinham lá, que era o quê? Da parte da natureza. Então, eles sofreram muito perseguições, invadiam, não é? Então, isso aqui a gente já comentou também, tá bom? Agora nós vamos para a nossa atividade, que é para dar continuidade. Vamos lá. Você vai colocar verdadeiro ou falso, tá? Se é verdade ou se é falso, tá? Então, vamos lá. Primeira. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a terra dos indígenas só poderiam ser adquiridas por meio de compra. Isso é verdade? Não é, né, gente? É falso. Então, você aperta aqui, ó. Tá? No caso, se for no livro digital. Se não for você, se bota no livro de vocês. O F, tá? Segunda. Os indígenas têm direito histórico à terra, pois já habitavam suas terras antes da chegada dos portugueses. Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro. Com a abolição da escravatura, os quilombolas deixaram de existir. Isso é verdade. Acabou, os quilombolas não ainda existem, né, pessoal? Então, é falso. Opa. Falso. Os imigrantes vieram ao Brasil, em sua maioria, para passear e trabalhar nas cidades com o comércio. Isso é verdade? Não é verdade, né? Os imigrantes, isso é falso. Né, pessoal? Pronto. Então, ficou assim. Falso, verdadeiro, falso e falso. Tá? Agora, vamos para a segunda questão. Por que podemos considerar o acesso à terra um direito? Por que é por meio da terra que muitos povos obtêm o seu sustento, não é, pessoal? E conseguem manter a cultura e a tradição. Então, eles têm que ter a terra deles para eles se manter e manter a cultura e a tradição deles. Tá bom? Então, terceira questão. Ao longo da história do Brasil, podemos dizer que todas as pessoas sempre tiveram acesso à terra. Isso é verdade? Não é verdade. Justifica a resposta. Então, não. Pois, por muito tempo, os indígenas e os quilombolas tiveram suas terras invadidas. Lembra que a Tia acabou de falar anteriormente sobre os grileiros? Os grileiros, eles invadiam a terra, né, deles. Não é isso? Muito bem. E aí, gente, nós finalizamos o nosso conteúdo, tá? Com as nossas atividades, com as nossas explicações. Nas próximas aulas, a Tia vai falar mais um pouco, vai explicar mais. E também as correções do FA. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham ajudado. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E fiquem com Deus. Até as próximas aulas, viu? Tchau, tchau. Se cuidem. Beijo. Tchau, tchau.